Uma pimentinha, que a Kumadi tá achando pouca pimenta, Kumadi. Ela já botou aqui pimenta biquinho, pimenta dedo de moça, já botou gengibre e tá dizendo que eu vou botar mais pimenta aqui. Eu quero ver se é ela que vai comer isso aqui. Mas é bom porque aumenta o metabolismo também, né? Coisa apimentada, dá uma emagrecida. Pronto, um salzinho e tá no grau. Kumadi, esse aqui tu pode? Posso não. Pode não, Kumadi pode nada, ela é fitness demais. Eu tô tomando remédio. É, tá tomando remédio pra emagrecer. Não, é não. Pra não engravidar, sei lá. Também não. E agora, minha gente, vamos provar o meu ceviche. Enquanto isso, né, que eu vou ficar com a boca cheia, eu chamo minha amiga Anny, eu passo aqui o cajado pra Anny, pra ela continuar falando, enquanto eu tô ocupada, Anny. E aqui, ó, um showzinho. Muito ocupada, né, dona Amada? É, disseram até que fica com gosto de peixe, Viciane, se botar essa laminha do coco com o shoyu. Então come aí que eu quero ver, que eu quero que você diga pra gente se fica com gostinho de peixe mesmo. Rapaz. Olha. Fica mesmo. Fica? Uhum. E a laminha do coco parece a carninha do peixe mesmo. Bem saborosa. Olha aí, minha gente. Delícia, viu, Anny? Aprovado? Aprovadíssimo, meu amor. Um brinde com shoyu. Maravilha. Feliz ano novo, Anny. Feliz ano novo. Um brinde com shoyu, pode. Feliz ano novo, Maguinha. Beijo pra você, beijo pra comadio Méssia. Beijo pra todo mundo que tá aí no sabor da gente e que tá agora com a gente aqui no meio-dia também. Muito bom dia pra você. Tá começando o meio-dia e, gente, o ano já começou difícil, viu? Inclusive, com tragédia em família, no bairro do Curado 2, em Jaboatão dos Guararatos. Pai e filha foram assassinados dentro de casa. Emerson Pereira é quem tem os detalhes dessa história pra gente. Emerson.